Como é gratificante ver no semblante do rosto de muitas pessoas a alegria de cada sorriso mútuo, mostrando-nos que a música é sim responsável para rejuvenescer a nossa áurea e a nossa autoestima. São tantos complementos variados de sentimentos que mostra para nós, seres humanos, que sim, precisamos dessa dimensão. E esse é e sempre será o nosso maior objetivo, transportar no acorde de cada instrumento a interpretação em cada canção. A verdade que a música sim, é necessário para a nossa vida. A música popular do Sul resume a esse leitor e é com essa imensa alegria que estamos hoje aqui com vocês, amigas e fãs. Amigas e fãs, a partir deste momento, a partir deste momento, para todos nós. Todos vocês, Grupo Musical, Grupo Musical, Terceira Dimensão, Terceira Dimensão, 3D é show! 3D é show! Alô, já becoquei tá feliz aí! Alô, já becoquei tá feliz aí! Eu quero fazer desta noite a melhor de sua vida Eu quero beijar os seus lábios, chamar-te querida Eu quero te fazer sentir que estou apaixonado E eu quero passar esta noite, meu bem, a seu lado Eu quero beijar os meus lábios, chamar-te querida Eu quero beijar os meus lábios, chamar-te querida Vou te dar o meu bem Eu te darei mil beijos Jorarei, amor Os sonhos que você não realizou Vou te dar o meu bem Pergunta e prova que eu sou bem diferente Amor mais bonito que esse amor da gente Prova, não vou Posso não ser o seu amor primeiro Amor de verdade, amor verdadeiro é o meu Você sabe que é o meu Eu quero fazer esta noite a melhor de sua vida Eu quero beijar os seus lábios, chama-te querida Eu quero te fazer sentir que estou apaixonado Eu quero passar esta noite meu rei a seu lado A primeira estrela da noite eu te dou Da noite mais linda que você sonhou Vou te dar o meu bem Eu te darei mil beijos Jorarei, amor Os sonhos que você não realizou Vou te dar o meu bem Vou te dar, vou te dar Eu vou me provar que eu sou bem diferente Amor mais bonito que esse amor da gente Eu vou me provar que eu sou bem diferente Eu posso não ser o seu amor primeiro Amor de verdade, amor de verdade é o meu Você sabe que é o meu Eu quero fazer esta noite a melhor de sua vida Eu quero beijar os seus lábios, chama-te querida Eu quero te fazer sentir que estou apaixonado Eu quero passar esta noite meu rei a seu lado Amor de verdade, amor de verdade é o meu rei a seu lado Mede o peito na meia Saindo do mar, sento do meu lado Vim, não tinha um rabo de cereirar Era um rabo de cereirar Vim, não tinha um rabo de cereirar Era tarde, fui ver com o sol do mar Eu fui de nadar, gosto de andar na areia Olhei no horizonte, me olhava assim Do jeito que as pernas da gente mameia Sentar para dentro Eu fiz com a chuva e meu coração despedaceia Mas veio pra praia e sentou do meu lado Vim, não tinha um rabo de cereirar Era um rabo de cereirar Vim, não tinha um rabo de cereirar Era um rabo de cereirar Era um rabo de cereirar Era um rabo de cereirar Onde ele levanta e fala com saudade Lembrando da praia, norte, a lua chega As mortes que a gente passava a acordar Falando da vida e se amando na areia Não sai da lembrança, conheço os cabelos Da boca, se lembra o meu corpo e semeia Mas veio pra praia e sentou do meu lado Só faltava um rabo pra ser cegoia Vim, não tinha um rabo de cereirar Vim, não tinha um rabo de cereirar Era um rabo de cereirar Vim, não tinha um rabo de cereirar Você é maravilhosa, eu gosto do pai É a nossa sereia do Brasil Cruzou o meu caminho até muito tarde Foi como remete o peito da meia Saindo do mar, sentou do meu lar Nem não tinha um rabo de ceia Era uma menina bovina Nem não tinha um rabo de ceia Era uma menina bovina Só faltava um rabo pra ser ceia A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração Na sua morte é tudo certo Mas, meu anjo, você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração Na sua morte é tudo certo Mas, meu anjo, você precisa convencer o seu irmão Diga pra ele que a gente quer dormir juntos Só falando sobre a som Que a gente já me sentiu Numa casinha, no canto dessa cidade A gente vai, na verdade, numa vida que pediu Diga pra ele que a gente quer liberdade E nós dois da eternidade não queremos se esconder Diga pra ele alguma namorada Que fazer com ela o que eu faço com você Diga pra ele alguma namorada Que fazer com ela o que eu faço com você A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração Na sua morte é tudo certo Mas, meu anjo, você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração Na sua morte é tudo certo Mas, meu anjo, você precisa convencer o seu irmão Diga pra ele que a gente quer dormir juntos Só falando sobre a som Que a gente já me sentiu Numa casinha, no canto dessa cidade A gente vai, na verdade, numa vida que pediu Diga pra ele que a gente quer liberdade E nós dois da eternidade não queremos se esconder Diga pra ele alguma namorada E fazer com ela o que eu faço com você Diga pra ele alguma namorada E fazer com ela o que eu faço com você A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração Na sua morte é tudo certo Mas, meu anjo, você precisa convencer o seu irmão Opa! E é uma condição, gente Agora, camarada Vamos trazer essa lua pra trás Sabe o que eu vou te encantar comigo Vai lá, vamos dançar Eu aqui me vou dizer Meu amor, a noite já vou me gritar Mas alguma coisa estava errada Uma sensação estranha que eu cresço espetar Parei em frente à casa dela A luz do quadro acesa Mas que situação Não demorou nem dez minutos E o carro parou em seu seu local Ela toda linda Eu do carro Destruindo o povo E o meu coração E o cara do carro Era meu amigo Há meia hora atrás Éramos como irmãos Eu dividi com ele Minha vida contigo Ele me falou de uma grande paixão Eu cuida tu batia Eu não desconfiar Não sei se me levanto Destruindo o chão Perdi de uma vez o amor e o amigo Há no erro demais A dupla traição Vamos para o baile do terceiro amigo Parei em frente à casa dela A luz do quadro acesa Mas que situação Não demorou nem dez minutos E o carro parou em seu seu local Mas ela toda linda Entrando no carro Destruindo o mundo E o meu coração E o cara do carro Era meu amigo Há meia hora atrás Éramos como irmãos Vou dividir com ele Minha vida contigo Ele me falou de uma grande paixão Foi muita covardia Eu não desconfiava Não sei se me levanto Desta vez o chão Perdi de uma vez O amor e o amigo Tá doendo demais A dupla traição O cara do carro Era meu amigo Há meia hora atrás Éramos como irmãos Eu dividi com ele Minha vida contigo Ele me falou De uma grande paixão É muita covardia Eu não desconfiava Não sei se me levanto Desta vez o chão Perdi de uma vez O amor e o amigo A doendo demais A dupla traição Oh gente, boa noite Chapecó Que prazer Pra nossa terceira sala aqui Quem é que tá feliz Levanta a mãozinha pra cima Quero sentir a energia Desse povo maravilhoso aí Quem é que veio fazer festa Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É, vamos fazer esse domingão Valer a pena, né Esse finalzinho de domingão E a gente vai com certeza Trazendo nossas canções Nossos grandes sucessos De 46 anos Pro povo dançar e se divertir Como no tradição, gente Vem assim com os seus olhos Mais lindos do Brasil Vem Chora, meu bem Vem na cor dos olhos Vem na cor dos olhos Cor dos olhos seus E os seus desejos São iguais aos meus Vem na cor dos olhos Cor dos olhos seus Dizendo aos meus olhos Que o amor nasceu Se a felicidade vem no coração A gente namora A gente namora Sem dizer que não Na cor dos seus olhos Foi que um dia eu vi E se o seu amor é tão bom Se a felicidade É no coração A gente namora Sem dizer que não Não é tão bom Não é tão bom Se a felicidade vem no coração Se a felicidade vem no coração Quero te namorar Vem na cor dos olhos E no jeito de olhar E o amor nasceu E você quer andar Vem na cor dos olhos E no jeito de olhar Dizendo aos meus olhos Quero te namorar Vem na cor dos olhos E no jeito de olhar E o amor nasceu E você quer amar Se a felicidade vem no coração Se a felicidade é no coração Nós dois namorando Não dizendo não Mas quando os seus olhinhos Estão pedindo amor É só me abraçar Que eu dou Se a felicidade É do coração Nós dois namorando Não dizendo não Mas quando os teus olhinhos Estão pedindo amor É só me abraçar Que eu dou Eu também disse que me namora Sou solteiro e pretendo casar Neste sábado Estou louco pra te ver Vou pro baile Espero te encontrar Tô pedindo se quer me namorar Sou solteiro e pretendo casar Neste sábado Estou louco pra te ver Vou pro baile Espero te encontrar Na sexta-feira Só me liga Eu tô louco E acho pouco Só te ver Dançaremos Noite inteira Quero ver contigo O dia amanhecer Quem quer essa pele? Quem? Quem quer me namorar? Aí! Eu sou um pouco mentira Não posso namorar hoje Eu tô pedindo se quer me namorar Sou solteiro e pretendo casar Sou solteiro e pretendo casar Se quer me namorar Vou pro baile Vou pro baile Espero te encontrar Na sexta-feira Só me liga Eu tô louco E acho pouco Só te ver Dançaremos Noite inteira Quero ver contigo O dia amanhecer Segura! Você vai curtir Aô! Alô, meu rosto, menino Terceira Pra você apaixonar A pepó Tenho um sorriso escondido Em seu rosto lindo Eu tô louco pra ver ele aparecer Tenho um sorriso escondido Em seu rosto lindo Tenho um sorriso escondido Pois eu gosto lindo Pelo sorriso eu mando palmas pra você Não fique assim com o cara de magoar Não fique com a cara de quem perdeu o amor Triste-se rosto com sorriso escondido Tem tanta gente te querendo e eu também tô Não fique com a cara de amor Não fique com a cara de quem perdeu o amor Não fique com a cara de quem perdeu o amor Não fique com a cara de quem perdeu o amor Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo Não fique com a cara de quem perdeu o amor E eu tô louco pra ver ele aparecer Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo Eu tô louco pra ver ele aparecer Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo Vem um sorriso escondido em seu rosto lindo Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo E eu tô louco pra ver ele aparecer Tem um sorriso escondido em seu rosto Não fique com a cara de magoar Não fique com a cara de quem perdeu o amor Não fique com a cara de quem perdeu o amor Triste-se rosto com sorriso escondido em seu rosto Tem tanta gente te querendo e eu também tô Não fique assim com caras inaguladas Não fique com caras de quem perdeu o amor Veste-se ilustro com sorrisos, dê a volta Tem tanta gente te querendo, eu também vou Mas não vai não me descer ali Coisa linda né gente, é o Chapecó Nesse ritmo gostoso A gente quer complementar essa noite maravilhosa com vocês Trazendo uma canção que deu o nosso disco de ouro E a gente vai cantar pro povo dançar mais e mais assim Eu vou pra Santa Catarina, terceira vez Arrasta a chineleira, terceira vez Eu vou pensar em gente bruxa Com minha terra em qualquer hora Não posso parar de pensar E eu peguei bem longe Mas não estou a risa agora Mas não estou a risa agora Mas não estou a risa agora Não estou a risa agora Mas não estou a risa agora Não estou a risa agora Mas não estou a risa agora E eu peguei bem longe 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 Não estou a risa agora E eu peguei bem longe 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 Estão dizendo, oh, coitado, ela me volta, nunca é nada mais comigo Então, eu entro, eu estou virado contigo Pode ser com minha namorada, eu vim na semana passada, o meu eu estava só Eu passei a noite inteira, eu não era pra ser, mas eu não me encontro bom O nosso encontro estava marcado, era o nosso combinado, você não apareceu Eu passei com seus amigos, eu passei com seus amigos Eu passei com seus amigos, eu não fui pra tomar intriga, você não entendeu Você não é o marinho, eu passei com outra, não é o nosso encontro marcado E agora eu não quero nada mais comigo, dizendo eu é que estou errado Você não é o marinho, eu passei com outra, não é o nosso encontro marcado E agora eu não quero nada mais comigo, dizendo eu é que estou errado Eu não quero nada mais comigo, dizendo eu é que estou errado Eu não quero nada mais comigo, dizendo eu é que estou errado Ela me falou que não quer nada mais comigo, dizendo eu é que estou errada Por não dizer pra minha namorada, que na semana passada, o marinho estava só Eu passei a noite inteira, olhando a galera passeira, antes de levantar pó O nosso encontro estava marcado, era o nosso combinado, você não apareceu Eu passei com seus amigos, eu passei com sua amiga, não foi pra tomar intriga, você não entendeu Você não é o marinho, eu passei com outra, não é o nosso encontro marcado E agora eu não quero nada mais comigo, dizendo eu é que estou errado Você não é o marinho, eu passei com outra, não é o nosso encontro marcado E agora eu não quero nada mais comigo, dizendo eu é que estou errado Sempre eu, sempre eu Caramba, que baile bom É do tradição que é o baile bom Já era bom, já era bom Já era bom e vou dançar em um som Bota teus dedos, não tem claro, nem puxa o pai E aí ter o molho, não prestar, pra fazer show Já era bom, já era bom, já era bom Já era bom, já era bom, não estou errado Dançando a mão, não ia dançar em um som Bota teus dedos, não tem claro, nem puxa o pai Gaiteiro manda não pensar pra fazer show Eu vim pro arrastapé, arranjo a mulher Estou a fim de casar Hoje saí do salão regabixado Armei o casado, gaiteiro quero dançar Eu vim pro arrastapé, arranjo a mulher Estou a fim de casar Hoje saí do salão regabixado Armei o casado, gaiteiro manda de late Chora, chora, calma quem já me falou Dançar é bom e bom dançar nem no som Bota teus dedos no teclado e puxa o bode Gaiteiro manda não pensar pra fazer show Chora, chora, calma quem já me falou Dançar é bom e bom dançar nem no som Bota teus dedos no teclado e puxa o bode Gaiteiro manda não pensar pra fazer show Eu vim pro arrastapé, arranjo a mulher Estou a fim de casar Hoje saí do salão regabixado Armei o casado, gaiteiro quero dançar Eu vim pro arrastapé, arranjo a mulher Estou a fim de casar Hoje saí do salão regabixado Armei o casado, gaiteiro manda de late Armei o casado, gaiteiro manda de late Bom demais né gente Sinta aqui um pouquinho vou deixar Vamos trazer o seguinte gaiteiro Vamos aproveitar essa noite aqui no tradição Pro povo dançar uma moda gaúcha Diz aí terceira no balanço É É bem no trancão Delivamento aqui no velho Passei um mês em campo Quedando a porreada Lançando o teneiro Pampanhas deixando de alabrar Penso até mudar de vida Que a fã volta no poeiro Pega uma moça direita Pra deixar de ser solteiro Passei um mês em campo Escuta e me relacina Fala além de uma portada Uma baída Uma antiga Uma versão nega Canta Esqueci do meu descanso E esquecerá de apontar A gente desce essa vida Que ainda dá pra levar Nas campainhas da vida Eu já ando louco pra bifear E outro arranque ao delivamento Eu ando louco pra dançar E vou pegar A morena sentou nada que me agrada na bandeira E não traga o meu ponteiro e se eu vou ao seu meu padre Eu pera a noite inteira Eu na bandeira, eu vou pra sala E safadeio, na marca Sou da fronteira, nasci com o reino Sou pão de dança, sou pandemiro Mas que eu venho, venho sentando essa terra Viajando a morena, nas maiús de primavera Esta bandeira, eu enjeitando essa terra Viajando a morena, nas maiús de primavera Obrigado, batu! Obrigado, batu! Vem de semana de campeiro, já baixou no fim No toque de cordona, já me alegra o coração Eu vou levar em emoção nova, bem faceira Cada banda, tudo bem, eu caminhava pela beira Vem lá de fora, tapas do dito de aninha Pra dançar pra tatuaria no balanço da bandeira Vem lá de fora, tapas do dito de aninha Vem lá de fora, tapas da tatuaria no balanço da bandeira Vem lá de fora, tapas da tatuaria no balanço da manhã clash da tatuaria no balanço da dança Tem mar e capim Por isso é que eu canto assim Parei lembrar meu passado Eu me queria arrebentado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo no chão Como os cabelinhos e o maçador Quando rouca a estrela d'alva Aqui da chaleira já quase não era o dia Vim olhar e eu rei já na estribaria Eu tomo a saracura, vai cantando e pude nada Escuto o lindo do chão Pela luta em que tireira e chapouca o daldinho A boca da noite mais parece um zoninho Aí me já perto de casa pra te cá Com a churrada A boca da noite mais parece um zoninho A boca da noite mais parece um zoninho A boca da noite mais parece um zoninho E um par de esforas prateadas Saio beliscando o couro Levo na alma esperança E hoje enfrentando amor E um três oitão da confiança Pra causa com desaforo E um três oitão da confiança Da manhã mais parece um zoninho Pela luta em que tem um zoninho E um três oitão da noite mais parece um zoninho E um três oitão da noite mais parece um zoninho Música 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 Eu sou, eu sou, eu sou Doidão Por você Doidão Por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão Por você Música Música Coisarinha demais, hein? Eu quero fazer um convite, gente, para uma véspera de feriado, na quarta-feira. Tem aí a festa flashback para vocês, tá? Tem quinta também, tem banda Indecção, aqui no Tradição, né? Sexta-feira também vai ter grupo Marcos Melo até as 22 horas e ninguém vai pagar ingresso, gente. E também no sábado tem banda Sul. E no domingo, gente, vai ter o Júnior e Patrick e também o meu grande amigo César Moreno para vocês animando muitas festas aí aqui no Clube de Tradição, tá, gente? Todo mundo convidado, então, para curtir, para fazer aquela festa. É. Meu amigo Diego também, a Vanessa, um beijo para vocês, os grandes amigos estão aí fazendo um ao vivo com nós aí. da Blackout, certo? Então tá, todo mundo em casa aí, um beijão no coração aí. Vamos trazer a nova do Terceira para você que tem um aplicativo chamado TikTok, a gente tem uma moda para vocês, vamos lá. Grudado no TikTok eu vou! Estou com sua vida conectado, tem os recados da mulher, já venham lá. As carentinhas falam mais que mil palavras, fica brigando até que minha internet vai. Boca a casinha, uma vez é que tá cuidando, o Facebook já está compartilhado. Fica com o filme, a minha fama e meus toques, não quer que eu poste meus vídeos no TikTok. É Tic-Tic, 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 Tic-Toc É Tic-Toc, Tic-Toc, Tic-Tic Essa internet tá me trazendo problema A mulher meia passa sobre o bruxilim É Tic-Tic, Tic-Tic, Tic-Toc É Tic-Tic, Tic-Toc, Tic-Tic Essa internet tá me trazendo problema A mulher meia passa sobre o bruxilim Vamos lá, Marcel! Vamos rodar no Tic-Toc, Terceira! Vamos! E lá na antiga fiz uma conta sem saber Pois eu pensei que era a moda do momento Desde a primeira vez que eu fui escrever Uma perganta me falou em casamento Eu fiz que eu te curia, tu tá enganado E se casado com ti, com meus tocos Ela me disse, tu compartilha comigo Eu disse, teus vidros, tu tá no tibidão É tiqui-tiqui, tiqui-tiqui, tiqui-toc É tiqui-toc, tiqui-toc, tiqui-tiqui Essa internet tá me trazendo problema Na mulher meia passa a sombra no julico É tiqui-tiqui, tiqui-tiqui, tiqui-toc É tiqui-toc, tiqui-toc, tiqui-tiqui Essa internet tá me trazendo problema Na mulher meia passa a sombra no julico No Instagram a minha conta foi blocada Lá no Youtube os vídeos eu não posso ver As minhas fotos mais bonitas ela paga Eu tenho fama mas ela não quer saber Ela me disse preste bem atenção E a comida só se liga no meu estoque E te comporta se não também vou fazer Um videozinho tá postado um tique-toque na hora Ela acabou o tique-toque, tique-tique Desistalei o tique-tique, tique-toque Eu vivo o teto batendo com a mulher velha Vivo com ela peleada no meu estoque E acabou o tique-toque, tique-tique Desistalei o tique-tique, tique-toque Eu vivo o teto batendo com a mulher velha Vivo com ela peleada no meu estoque Eu vivo o teto batendo com a mulher velha Eu vivo o teto batendo com a mulher velha Essa canção eu quero oferecer pra quem tá solteiro hoje aqui no Tadição Quem é que tá solteiro levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Porque faz tempo que eu tô tentando, Gaitê, vamos lá Faz tempo que eu te tentei, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com o mês prendendo e cheio Faz tempo que eu te tentei, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, depois você vem a beijar Sou louco por seus abraços, sou louco por teu sorriso Quem me mata meu cansaço, você sabe que eu preciso Me mande pelo interesse, me te visitar ou vou Se tá me querendo, liga, porque amado já tô Sou louco por teus abraços, louco por teu sorriso Quem me mata meu cansaço, você sabe que eu preciso Me mande pelo interesse, me te visitar ou vou Se tá me querendo, liga, porque amado já tô Faz tempo que eu te tentei, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, depois você vem a beijar Faz tempo que eu te tentei, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, depois você vem a beijar Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea, todo homem tem mulher Eu tô de faróis e galho, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, depois você vem a beijar Faz tempo que eu te tentei, faz tempo que eu te tentei Faz tempo que eu te tentei, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, depois você vem a beijar Faz tempo que eu te tentei, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, depois você vem a beijar Duvido que tenha macho, mas macho que cabreiro Viajo de Suma Norte por esse Brasil inteiro Tu vai viajar comigo, 26 dias pra mês É tchum, na minha salsicha não gosto, eu não sou freguês Eu sou frio que tenha macho, mas macho que cabreiro Viajo de Suma Norte por esse Brasil inteiro Tu vai viajar comigo, 26 dias por mês É tchum, na minha salsicha não gosto, eu não sou freguês Faz tempo que eu te tentei, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, depois você vem a beijar Faz tempo que eu tô tentei, faz tempo que eu te tentei Eu preciso trocar o óleo, depois você vem a beijar Eu não arrasta a pé terceira aí Vamos mudar, 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 dança Você é a minha pequena, tiquitita morena Tô em traicina, me deixa no ar Aquele seu jeito lindo, cabelo solta a dançar Morena, você é sensual Desliza seu corpo, nos braços meus Fica comigo, te ensina a bailar Eu tenho certeza que vai gostar Mas se balança, tu aprende a beijar Desliza seu corpo, nos braços meus Fica comigo, te ensina a bailar Eu tenho certeza que vai gostar Mas se balança, tu aprende a beijar Você é a minha pequena, tiquitita morena Tô em traicina, me deixa no ar Aquele seu jeito lindo, cabelo solta a dançar Morena, você é sensual Desliza seu corpo, nos braços meus Fica comigo, te ensina a bailar Eu tenho certeza que vai gostar Mas se balança, tu aprende a beijar Desliza seu corpo, nos braços meus Fica comigo, te ensina a bailar Eu tenho certeza que vai gostar Mas se balança, tu aprende a beijar Você tá madrugada assim Madrugada fria E eu sem você O cobertor me aquece Mas não me dá prazer Que vontade louca De ter você aqui Tenho lá nos meus braços Pra lhe fazer feliz Lá fora o vento está assoprando Uma brisa gelada E eu deitado aqui sozinho Sem poder fazer nada A minha vontade é grande De bem ir te buscar E a noite inteira Chamar e chamar Fazer tudo aquilo Que eu sempre quis Dizer as palavras Mais lindas Que falam de amor E a noite inteira Deixar pra depois Poder te aquecer E me aquecer também Madrugada fria E eu sem você Cobertor me aquece Mas não me dá prazer E volta de louca De ter você aqui Deu lá nos meus braços Pra lhe fazer feliz Deu lá nos meus braços Pra lhe fazer feliz Lá fora o vento está assoprando Uma brisa gelada E eu deitado aqui sozinho Sem poder fazer nada A minha vontade é grande De ir te buscar E a noite inteira Se amar e se amar Fazer tudo aquilo Que eu sempre quis Dizer as palavras Mais lindas Que falam de amor E a noite inteira Deixar pra depois Poder te aquecer E me aquecer também Drogada fria E eu sem você Cobertor me aquece Mas não me dá prazer E volta de louca De ter você aqui Deu lá nos meus braços Pra lhe fazer feliz Deu lá nos meus braços Pra lhe fazer feliz E o povo tá se divertindo Aqui em Chapecó Né gente Tenho certeza Que o povo veio pra dançar Vem pra dançar E fazer muita festa E muita energia positiva Aqui no Tradição Né Gente Nessa caminhonete branca A gente vai trazer lá do sul Pro povo curtir aqui em Chapecó Chega junto terceira Vem com uma lá Não posso esquecer Do longo motivo Da caminhonete branca Quem nem vem chegar A nova minha chorada Pesteixando a volta E cada filho tá de sangue E a risa Procura-se em perigo Tornado três poras Cargado de leblas A se arrega no chão Aqui nessa caminhonete O que é saudade O que é o foi tomado Pela pau da paixão Com bandeira fazenda Não quero nem saber Daqui para mim Onde eu falo do país Eu vou vender meu carro Até os cavalos E não posso ter meu braço Que eu sempre fiz Ao pé de pinheiro Que escreveu meu nome Meu marido e roubaram Fizem uma provida A chama se propaga Mas a dor não passa E um beijão Seu dor de meio Com a fumaça Lembranças que mataram Da última vez E a boa ainda fez Seu agremita A caminhonete branca Cruzou um patacouro Pra se perder no mundo E não cabe mais voltar Obrigado aí A caminhonete branca E com a perfeita E tarde sem me avisar Meu coração ferido E cortado Desfora Largado Com minhas planças Carrega no chão Aqui nessa campanha Tudo é saudade O que é o foi tomado Pela pau da paixão Vou vender na paz Vou vender na paz Vou vender na paz Não quero nem saber Aqui para o meu luxo Para o meu país Eu vou vender Mangado Até os campos Se não posso Eu tenho no braço Quem eu sempre quis O pé de pinheiro Que escreveu meu nome Meu nome é derrubar Fizem uma provida A chama se propaga Mas a dor não passa E eu vejo O seu gosto E meio a bombaça Desenvolvido Desenvolvido Que passaram Na última vez Meu amor ainda Fez o acreditar A caminhonete branca Cruzou Um bato a pouco Vai se perder no mundo E nunca mais Vai rodar Vou vender na paz Eu não quero nem saber Vai de pano Bem longe Para o teu país Eu vou vender Mangado Até os campos Se não posso Eu tenho no braço Quem eu sempre quis O pé de pinheiro Que escreveu meu nome Eu mando Derrubar Fizem uma polquera A chama se propaga Mas a dor não passa E eu vejo O seu gosto E meio a bombaça Lembranças que passaram Da última vez Meu amor ainda Fez eu acreditar A caminhonete branca Cruzou Mataburgo Vai se perder no mundo E nunca mais Vou voltar Não posso esquecer Do louco O maldito A caminhonete Banda que nem vem chegar Hoje a tarde Tocou nossa canção Foi um bate Dentro do meu coração Já não sei o que dizer Pra fazer você voltar Não se põe dizendo Que era mesmo o fim Minha vida Já não tem mais direção Os meus dias Ficam na escuridão Teu sorriso me persegue O teu cheiro Pela casa Me tropece E me deixa Sem razão Quem tá bebendo O que eu tô com ti? Tô bebendo demais Cadê o pessoal do Chabecó? Tô saindo Cadê as mulheres apaixonadas? Já não vou Não chorem, bebe mais Vem comigo, vai Tô bebendo demais Tô saindo Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais O inverno está chegando Eu assim Em solitário Debaixo do dredom Na loura e na escraza Eu bebendo nosso pinho Tendo como companhia Tristeza Vou lembrando Nosso dia de alegria Você lida Pondo a mesa Enquanto eu ia Corta a linha Para o fogo Pra depois te amar de novo Vou te amar Era somente o que eu queria Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais É, o irmão do palo está em sião Eu sei que se diz a do pôr, não é de casa, não é de pê-pê-la Bota o nosso chão de palha, outra vez em escolher o chapéu de laçador Eu sei que se diz o pôr, não é de casa, não é de casa, não é de casa Eu sei que se diz o pôr, não é de casa, não é de casa Esse topo pegadoura do assunto, eu só tenho esse cavalo e esse laço Foi o que deu pra comprar, e dessas coisas que aprendi na cidade Uma dela foi te amar, sou um menino campeão Mas aqui dentro tanta coisa não mudou, eu sei E nunca vai mudar, e se eu não sei que te amo Pode acreditar, a minha inserção sabe direitinho que a palavra ainda tem valor Eu sei que se diz o pôr, não é de casa, não é de casa, não é de casa, não é de casa, não é de casa Eu sei que se diz o pôr, não é de casa, não é de casa, não é de casa, não é de casa, não é de casa Eu sei que se diz o pôr, não é de casa, 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 não Eu te conheci dançando e sei que eu pai Sou um menino campeiro Mas eu tive tanta coisa, não vou dar o seu E nunca vai mudar Se eu dizer que te amo Olha que ele fala A minha sejada sabe de direteira Que a palavra é nada, tem valor Vamos olhar o dois bastões pra nós Hoje numa domingueira da cidade Eu te conheci dançando e sei que eu pai Vamos fazer o seguinte, gente Vamos trazer uma moda bem apaixonada Que o Terceira Dimensão gravou há muitos anos E a gente sempre traga em todos os eventos que a gente faz A gente auxilia pra fazer essa canção pro povo que é apaixonado Sadir, puxa o pole bem apaixonado aí pro povo curtir Nesse som da guitarra, vai lá Vamos lá Chega aí Eu vou tocar essa canção no rádio Vai ver que sou eu que estou te chamando Tô com saudade, se querem meus braços Pode ligar que eu já tô te esperando Não posso dizer Não posso dizer É o nome que tu sabes Nem mesmo o seu eu não posso dizer Mas esse louco todo é o nosso amigo Sabe que eu sou feliz contigo Bota no rádio Nossa canção no rádio Ligue pra ele que ele quer ver você Não posso dizer Amém. 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 Sou feliz, seus carinhos e seus beijos É tudo que eu sempre quis Meu amor, eu te amo ao seu lado Sou feliz, seus carinhos e seus beijos É tudo que eu sempre quis Essas loucuras de amor Pelas noites eu te deixo tão bonita E fico louco Bem um dia a gente sai, ficamos juntos Eu acho é pouco Eu não quero ser mais um na sua vida, não aceito Você sabe que eu te quero mais Que a vida não tem jeito O meu trabalho me conhece pela voz Eles já sabem até quem somos nós E eu já sei que andou dizendo por aí Que me quer, que me quer também Eu quero ser, eu quero ser seu namorado Eu quero ser o seu eterno apaixonado Se quiser enquanto eu sentir saudades Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser seu namorado E senta-te, quero ser o reino a te chamar, meu amor Oh, paixão! Uma paixão, uma paixão Deixa essa casa, vem morar comigo As noites são frias, preciso você pra me aquecer Quando a noite chega, me encontro sozinho As luzes se apagam, eu vou dormir outra vez sem você Faça de mim o que você quiser Não tenha medo de amar Eu sou de você pro que der e vier Ao meu lado é o seu lugar Faça de mim o que você quiser Não tenha medo de amar Eu sou de você pro que der e vier Ao meu lado é o seu lugar Quem gostou faz barulho aí, gente? É maravilha, né? Olha só, gente, agora eu quero compartilhar Alguns momentos que a gente teve aí De muitas canções que a gente teve o prazer de gravar e cantar Interpretar também, né? A gente vai fazer o seguinte Trazer essas canções que fazem parte de uma história bonita que a gente teve E a gente vai abrir o coração pra vocês assim, ó Sabe, quando Deus fez terra, céu e o mar Ele fez um amor e me fez pra te amar Eu sou o meu destino seu Fez nascer nossa paixão Tuas vidas em um só coração Sabe, pode ser porque estou aqui Eu nasci pra amar você Você é amigo O cheiro doce dessa emoção Alimenta o meu viver Obrigado, Deus Que mais posso querer E por isso Eu não sei O que você tem perto de uma história bonita que a gente teve Eu sou o meu destino seu No meu destino seu Neste amor O que você tem perto de uma história bonita que a gente teve E por isso Prima de uma história bonita que a gente teve A escuridão é o nosso amor Poesia da canção é o nosso amor É ternura, é paixão Alegria e sedução Duas vidas em um só coração E por isso, por isso Parte do chão É o nosso amor O nosso amor Grande do chão É o nosso amor E por isso, por isso É bem mais fácil como o chão É tão lindo como o chão É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor O nosso amor É o nosso amor E por isso, por isso Não será antes de mais O impossível pode acontecer Suor e perfume, amor e paixão Se misturam com o nosso prazer A distância nunca impediu Que o sol amasse a lua O impossível se torna possível Se além do fim a história continua Eram compostos nossos caminhos Depois de anos vermos se cruzar Que o sol amasse o destino traçado O amor entomado que se fez brotar Agora é sim Água cristalina pra matar a sede A suave brisa que embala a rede Como foi na história pausada Agora é sim A figura final do desenho antigo O amarelo, o ouro bem mais colorido A declaração que foi da pesca O meu destino traçado O meu destino traçado Suor e o amor entomado que o sol amasse a lua Se misturam com o nosso prazer Eram compostos nossos caminhos Depois de anos vermos se cruzar Eram compostos nossos caminhos A declaração que embala a rede O meu destino traçado O meu destino traçado O meu destino traçado A declaração que embala a rede O meu destino traçado Não foi por acaso O que nossos caminhos se cruzar Não foi o acaso Foi o destino traçado Depois que Deus fez o mundo Ele parou e ficou só olhando E viu que a lua chorava Toda vez que lembrava do sol E percebeu que sem querer Tinha acabado de criar a saudade E o sol se escondia no final da tarde A noite a lua ficava sozinha Pra disfarçar a tristeza Alguma vez a missa Ativa a noite Por sua vez o sol Como solitário O dia de paixão E foi aí que Deus decidiu Criar o repilso Aquela imagem no céu Acredite É o sol e a lua Fazendo o amor Vem passear a mão comigo Vem, vem Ah, mundo cruel Em vocês vamos O sol e a lua E o destino é o céu Ah, meu coração Bate apertado Bate a pecado Descompassado Cheio de paixão Depois que Deus fez o amor Ele parou e ficou o sol Ele parou e ficou o sol molhando E fica a lua chorava toda vez que lembrava do sol E percebeu que sem querer tinha acabado de criar a saudade E o sol e o sol E o sol se escondia no final da tarde A noite a lua ficava sozinha E o sol se escondia no final da tarde Ah, mundo cruel Ei, vocês amam o sol e a lua Destino ao céu Ah, meu coração Mas apertado, descompassado Cheio de paixão Ei, coisa boa, né, gente? Vamos dançar um porronzinho com o terceiro aí, dimensão? Vamos lá, então! Vem lá, Luizinho, vem no compasso pra galera dançar! Don't be porron! Vamos dançar a sombra da porta aí, ó! Ei, dança! Vem lá, vem dançar e solte um pouco Vem lá, vem dançar e solte um pouco Você comigo, amor, é meu Antes de pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vem cá, amor, o pampo não te chamo Vem cánxion daqui com Digo, minha, mago O pampo não te chamo O teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem, vem, vai lá Vem dançar e solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor, é meu Antes de pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora A saudade bate no coração agora Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Ai, você não merece Tanto amor O meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece Tanto amor Voi rituja, amor, e os istotas saam. Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Do meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece A dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi bonito demais Foi bonito demais Fala que passou Diga o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueci Mas não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueci Mas não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Segue a vida Com o outro Pensando em mim De volta! Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Mas saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Fala que passou Fala que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueci Fala que esqueci Mas não é bem assim Mas não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Segue a vida Segue a vida Eu morro de saudade Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivo Uma cena louca e o filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade ou o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido em seus sonhos Eu chamo a dormir Acredito que a paixão não morreu Acredito que seus desejos são eu Acredito que toda briga De amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e me derrubou Sinto que também está sofrendo A mesma saudade ou mesmo mal de amor Eu duvido que você Me dá pra dar pra mim No calor dessa cama eu duvido Em seus sonhos dançando a por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo só eu Acredito toda briga de amor É assim Olha só gente, queremos mandar um abraço aqui pro J.P.O. Pra Fran, pra Lourdes, pro Luan, pro Alisson E uma música bem legal que a gente vai aparecer pra vocês, tá bem? Vamos dançar? Somos dois apaixonados terceira Vamos molhar as folhas aí, ó Tem grande amor que me adora Sempre me dá tudo o que eu quero Ao seu lado, vivo muito bem Tenho tudo que sempre sonhei Beijos e abraços, noite e dia A gente não tem hora pra se amar Viver assim é bom demais Viver assim é bom demais Nossos desejos me vai Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço, me dá Quando você pede o amor Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço, me dá Quando você pede o amor Tenho um grande amor que me adora Sempre me dá tudo o que eu quero Ao seu lado, vivo muito bem Tenho tudo que sempre sonhei Beijos e abraços, noite e dia A gente não tem hora pra se amar Viver assim é bom demais Nossos desejos são iguais Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço, me dá Quando você pede o amor Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço, me dá Quando você pede o amor O meu pensamento Quando eu te conheci Nunca imaginei Um dia fosse me apaixonado E nunca pensei Que seus lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas mais aos poucos Tudo foi mudando Meu coração Alvo sem te nascer A doce loucura Se aposso de mim E agora Tudo que eu quero é você Meu pensamento Vou lá pelo ar Dentro de mim Estou vindo a bailar Nessa aventura de viver No paraíso Encontrei você Meu pensamento Vou lá pelo ar Dentro de mim Estou vindo a bailar Nessa aventura de viver No paraíso Encontrei você Quando eu te conheci Nunca imaginei Um dia fosse me apaixonado E nunca pensei Que seus lábios lindos Onde eu pudesse beijar Mas mais aos poucos Tudo foi mudando Meu coração Alvo sem te nascer A doce loucura Se aposso de mim E agora Tudo que eu quero é você Meu pensamento Vou lá pelo ar Dentro de mim Estou vindo a bailar Nessa aventura de viver Meu paraíso Encontrei você Meu pensamento Vou lá pelo ar Dentro de mim Estou vindo a bailar Nessa aventura de viver Meu paraíso Encontrei você Hoje é meu dia Estou tão feliz Porque encontrei Meu grande amor Que eu sempre quis Hoje é meu dia Estou tão feliz Porque encontrei Meu grande amor Que eu sempre quis Valeu a pena esperar Agora chegou minha vez Chegou Chegou Você apareceu Derrubou o meu viver O sonho da minha vida Com você Com você se completou Não há nada mais gostoso Do que um grande amor Hoje é meu dia Hoje é meu dia Estou tão feliz Estou tão feliz Quanto eu adoro Um beijinho Um beijinho nessa boca sua Eu fico todo arrepiado Quando eu te vejo Passa lá na rua Eu sinto uma coisa estranha E não consigo explicar Não sei se é loucura Ou desejos de te amar Você não sei se é loucura Eu quanto eu te adoro Venir na unidade Se você me quiser Te farei feliz Por toda essa vida Você não sabe Eu quanto eu te adoro Venir na unidade Se você me quiser Te farei feliz Por toda essa vida E aí, gente Quem é que tá gostando Da noite aqui no Daí? Levanta a mãozinha pra cima